O projeto de lei do chamado Piso da Enfermagem está na Comissão de Justiça, Legislação e Redação. O vereador locador, além de estar atento ao assunto do segmento, ele é o relator do projeto. Tem uma emenda modificativa para tirar algumas dúvidas. Agora, o texto em relação à categoria tem duas questões que o vereador deixou claro. Para que os integrantes do governo deixem claro qual é a questão. Se é PCCS, é PCCS. Se é complemento, é complemento. Isso mesmo, Nelson. Chamamos essa reunião agora pela Comissão de Justiça realmente com os técnicos para discutir. Por que existe essa dúvida? Por que não dá para fazer do jeito que os profissionais da Comissão de Enfermagem vêm pedindo? Então, deixou bem claro que o direito deles são sim, tem que ser valorizado. Mas a questão nesse caso é o piso. O que deixou bem claro é que tem a emenda, a verba vem do governo. Então, quer dizer, vai ser pago enquanto o governo estiver mandando. Isso é o piso. Mas a luta vai continuar, tem que continuar referente à valorização. E aí tem duas emendas que eles vão colocar agora nesse mesmo projeto. Que são duas entidades que ficaram de fora. E também a questão do impacto da FUNPREV. Então, isso da Previdência. Então, também tem essa questão que vai vir na emenda agora. Por isso que vai acrescentar essa emenda. A briga continua, é o que eu posso falar para os profissionais da Enfermagem. É o piso em cima das 44 horas. Esse é um projeto em si para votar. Mas eles deixaram claro ali que o que eles querem hoje, que é a valorização, não vai colocar. São diferentes. Então, para entender melhor é isso. Tem a valorização, a questão do PCCS, que é uma briga que a gente vai continuar. Pode contar com esse vereador. Outros vereadores também estão brigando. Mas a questão hoje que eles quiserem deixar bem claro que é o piso. E precisa também ter um prazo. Precisa ser votado. Porque já deu um prazo, o governo deu um prazo para começar a efetuar esse pagamento. Em relação a esses prazos, o dinheiro já está em caixa. A Secretaria de Finanças mencionou. Mas não tem risco de perder porque pode pagar retroativo. Exato. Eu fiz essa pergunta também. Eles já falaram que aí vai pagar retroativo aos nove meses. Então, é de março a dezembro. Então, como aí já tem esses meses que passaram, vai receber retroativo. Muito obrigado, vereador e locador. As modificações encaminhadas nas duas emendas para atender as entidades e essa definição da questão previdenciária vão integrar o projeto de lei para o relator. Depois vai para a Comissão de Economia, Comissão de Previdência e para o plenário para a votação. comissão? Comissão. 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 Legenda por Sônia Ruberti